No 28º dia de greve, nós marcamos essa vinda aqui para a Secretaria da Educação, que é a nossa secretaria, e fomos recebidos de uma forma truculenta, de uma forma absurda, quando os prepostos do secretário da Educação, do prefeito de Salvador, nos recebeu aqui. Em um momento onde a categoria estava aqui animadamente, cantando, gritando palavras de ordem, chegou aqui nos agredindo, jogando bomba de gás lacrimogêneo em nós, apontando armas de fogo, balas de borracha, e foi um momento de muito acirramento aqui em frente à Secretaria da Educação. Rapaz, vocês são servidores, vocês são servidores de quase amor. São professores, são professores, o querido. Nós queremos dizer que o prefeito e o secretário da Educação não fez mais nada do que acirrar mais o movimento. As escolas estão parendo, a solidariedade dos trabalhadores e a luta está engrossando. Portanto, o prefeito de Salvador, ao invés de nos atender, daqui a gente saia do impasse, trata a categoria, os trabalhadores, os professores que exercem a sua cidadania, seja na sala de aula ou fora dela, nos trata como se fôssemos marginais. Portanto, o prefeito terá resposta sim. Atenda a PLB Sindicato para que a gente saia desse impasse. Não trate os trabalhadores como inimigos, como marginais, como bandidos. Nós somos professores, nós somos mulheres, nós precisamos, exigimos respeito por parte do Executivo Municipal. Viva a greve, viva a PLB Sindicato, viva os trabalhadores da educação, viva os professores da rede municipal.